Os três mandados de prisões temporárias e 20 de busca e apreensão foram cumpridos pela Diretoria de Investigações Criminais, a DEIC, dentro da Operação Curto Circuito. A polícia está investigando o desvio de dinheiro de uma empresa que tem convênios de prestação de serviços com a Selesc. Foram presos temporariamente um ex-funcionário da estatal em Florianópolis, uma mulher em Curitiba e o irmão dela em Balneário Camboriú. Durante a operação, foram realizados bloqueios de ativos financeiros das pessoas que estão sendo investigadas, sequestro e indisponibilidade de 23 veículos, 24 imóveis, além do sequestro de cinco empresas. De acordo com informações da Polícia Civil, a Selesc faz contratos que consistem em cobrar e arrecadar na fatura de energia elétrica dos consumidores serviços prestados por empresas conveniadas. Depois da apuração mensal, repassa os valores, descontando as taxas contratuais. As investigações mostram que os valores reais eram alterados manualmente para valores maiores, pelo funcionário responsável pelo controle de pagamento dos convênios, que depois repassava para uma empresa investigada. Os desvios aconteceram entre 2009 e 2017. Neste período, foram realizadas 136 alterações de valores, somando mais de R$ 17 milhões. A polícia investigou crimes de peculato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os agentes ainda identificaram o destino do dinheiro desviado e o patrimônio dos investigados. Os agentes ainda jamais Handicervados 5Ws, relatamos as taxasناrios résultossa. Explicando R$ 18 mil e 6-6 mil e 7-6 mil e 7-6 mil e 7-6 mil euros. Se inscreva nounile flow com o direito do dinheiro da Isabela AL O leitonen do estado 골�ou-Jazy Ohio Direttember h지고 1-6 mil e 7-6 mil e 9-7 sem Sehr propósita takставляlem$ 142 mil e 7 mil. Obrigado.